Vídeo análise da câmara frontal do Xiaomi Mi 9T Pro. Será que há diferenças para a câmara do Mi 9T? Vamos ver. Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui, tal como vos disse, para analisar a câmara frontal do Xiaomi Mi 9T Pro. Estou aqui no meio do campo e está aqui uma autostrada ao pé, que entretanto passam aqui carros e ouve-se um bocado de barulho. Não faz mal, faz tudo parte do teste. Não há qualquer tipo de problema. Viram? Passou agora aqui um caminhão. Câmara frontal do Xiaomi Mi 9T Pro, que é, pelo menos na parte técnica, igual à do Xiaomi Mi 9T. Ou seja, temos uma câmara que filma a 1080p a 30 frames, não temos 60 frames na câmara frontal. E temos uma câmara de fotografia de 20 megapixels com abertura de 2.2, que podia ser tipo 2.0, 1.8, seria melhor para a noite. De qualquer forma, não acho que vos deixe assim muito mal este smartphone. Mas pronto, estejam atentos. Tudo o que está a ser filmado, a câmara é do Xiaomi Mi 9T Pro, o som também é do Xiaomi Mi 9T Pro, não há aqui nenhum microfone, é tudo. De origem também gravei alguns concertos e afins, que depois vou mostrar na parte da câmara traseira, que também está a uma qualidade de som bastante interessante, igual à do Mi 9T, que eu achei bastante interessante. E é isso, malta. De lá de seguida vou-vos deixar com fotografias à noite, de dia, modo retrato, e vídeos também de dia e de noite, para vocês tirarem aí uma conclusãozinha. e depois no fim voltamos a falar um bocadinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Estabilizador, vamos ver. Opa, se calhar não temos estabilizador nenhum. Vamos agora aqui ver com mudanças de luz, ver se porta bem. Já sabem que fica sempre estourado atrás dos brancos, não é? Tipo, normal. Mas pronto. Tudo estouradinho lá atrás. Ok. Tudo estourado, o normal. E aqui dentro, tudo escuro. Porque agora está a luz na minha cara. Então, tudo preto cá dentro. Se eu entrar cá para dentro, já é capaz de se ver melhor. Qualquer coisinha. Mais ou menos. E esta é a qualidade do Mi 9T Pro, à noite. A câmera de selfie. Aqui estamos nós. Candeeiro. O sítio do costume. Ali em cima, atrás de mim. E mais alguns lá atrás. Esta é a qualidade do Mi 9T Pro. Câmara frontal, à noite. Parece-me a mim que esta câmera do Xiaomi 9T Pro está igual à do Mi 9T. Há uma diferença. Ali, uma ou outra diferença. Mas é mais na câmera... É mais não. É na câmera traseira. Principalmente à noite. Depois vocês vão ver que eu vou fazer o vídeo-análise da câmera traseira. Também vídeo-análise do smartphone e tudo isso. Mas há ali... E hoje vou comparar os dois também. Mi 9T, Mi 9T Pro. Câmaras... Fazer ali uma comparaçãozinha. Mas eu... Aliás... Já fiz esse testezinho só em género de brincadeira. E de facto há ali uma ligeira diferença na câmera traseira do Xiaomi Mi 9T Pro. É ligeiramente superior à noite. Mas pronto. Sejam atentos. Vão sair todos estes vídeos. Da minha parte é tudo. Links lá em baixo na descrição. Facebook, Instagram, Twitter. Sigam-me para estarem sempre atualizados. Um grande abraço, malta. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri